Música 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 Silpa! 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 Música Se você é aturante da palavra, é uma luta da minha doutora Amém quem não sofreu, sim? Oh, é! Que eu não me incrize Se eu não beijo desvio, eu não pego a minha vida Eu não tenho que ir te assistir Amém! Se eu não beijo desvio, eu não pego a minha vida Sim, sim! Amém! Se eu não beijo desvio, eu não pego a minha vida Sim, grave! Sim, grave! Já quero o meu budo, você quer ver minha voz Para, atentão!